Conversa de redação dessa manhã de terça-feira, 8 de novembro de 2022. Para debater os principais temas do dia, comigo aqui Eduardo Costa, Edilene Lopes e também Rita Mundin. Eduardo Costa, antes de seguir com a nossa pauta aqui, você me pediu uma parte para voltar no assunto que a gente tratou aqui na semana passada, não é isso? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Quando de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre despejo, eu cometei o assunto em dois horários aqui na rádio. No Conversa e à noite, na nossa edição do Jornal do ETA. À noite eu tive o cuidado de dizer, olha, eu ainda não li o teor, a íntegra da decisão. Mas de manhã eu não fiz isso e cometi o equívoco que eu preciso edificar. Eu disse que quem tem um apartamento alugado para sua velhice está correndo risco. Não, não está não. O que a decisão diz é respeito a decisões coletivas, a invasões coletivas, a despejos coletivos. Continua achando a decisão uma temeridade para o direito à propriedade consagrado na Constituição. Mas para ficar bem claro, se o senhor fez um barraquinho e tem um inquilino lá e ele não pagou, e o senhor precisa tirar, não vai ter toda a burocracia adotada pelo Supremo. Nós já temos pânico demais no mundo para eu criar mais um. É como se fossem aquelas ocupações que a gente tem famosas, Doro, Osorão, essas ocupações. Mas em sendo coletivo, um lote, um apartamento que foi invadido por mais de dois, já se viu, né? Para tirar vai ser aquela luta. Correção feita então, Eduardo. Duma, vamos começar nossa pauta de hoje aqui, às 8 horas e 42 minutos. Vamos falar de 13º de gasolina e também de cesta básica. Um caldeirão aqui, Eduardo Costa. No país dos endividados, o 13º será usado para pagamento de contas em atraso. O preço da gasolina voltou a subir nos postos de combustíveis e a cesta básica também teve uma nova alta aqui na capital mineira. É, para pôr tudo no pacote só, o 13º é uma benção, mas é para quem tem juízo. Por menor que ele seja, ele tem que sobrar um pedacinho para o peru de Natal, um cadiquinho, ou para você pagar a dívida ou para guardar para janeiro, porque janeiro tem um festival de contas para pagar. E tem mesmo. Ô Rita Mundinho, eu fui dar uma olhada nos dados aqui, a maioria desses dados da Fundação Ipeade aqui do FMG, a cesta básica subiu 2,09%, passou para R$ 692 aqui na capital. O 13º, mais ou menos, cerca de 50% das pessoas que vão receber, vão pagar dívida então com esse dinheiro. e o preço médio da gasolina aqui em Minas, não, melhor, no Brasil de R$ 4,98 e o preço aqui em Minas chegou a 5,67. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Infelizmente, o mundo está em guerra. Eu sempre falei isso aqui, nós estamos na terceira guerra mundial e essa guerra tem sido precificada. O que é que uma guerra traz? Ela traz choque de ofertas. E, infelizmente, essa guerra de Putin, ela está atacando energia e alimentos, que são essenciais para as pessoas. Então, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a nossa situação é bem mais amena do que aquela que estão vivendo americanos, que estão vivendo os europeus, os britânicos, com a alta de inflação até muito maior e preço de combustível e alimentos bem acima. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um dado da Alemanha, que tem sido extremamente prejudicada pela dependência dela da energia russa, do gás russo. Lá na Alemanha, o preço da energia já subiu 108% em média em um ano. Então, coisas, produtos essenciais, eles realmente comprometem a qualidade de vida. Quando eles sobem de preço, as pessoas deixam de consumir outras coisas para consumir o básico. E é isso que o mundo está vivendo por causa de uma guerra irresponsável comandada por Putin. E, fora isso, eu queria deixar um dado aqui que saiu na semana passada no Banco Mundial e não foi muito divulgado. O Banco Mundial apontou que a população, vivendo na extrema pobreza no Brasil, caiu de 5,3% em 2018 para 1,9% em 2020. Como houve um aumento das famílias atendidas pelo Auxílio Emergencial e Auxílio Brasil em 2021 e 2022, acredito que essa proporção é ainda menor, o que é um dado que é terrível, mas, de alguma forma, já ameniza um pouco a situação no Brasil daqueles que vivem na extrema pobreza. Edilene Lopes, dando bom dia para você e já perguntando sobre a gasolina e a cesta básica que subiram. Se sobrar o 13º, vai ser para pagar a dívida. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente isso. O Eduardo foi certeiro ao dizer que o 13º é ótimo, mas é para quem tem juízo, porque muitas pessoas se endividam utilizando o 13º, só que, desta vez, as pessoas vão pagar dívidas que já existem com o 13º e não fazer dívidas novas, porque o endividamento da população é sempre crescente e isso não parou nos últimos anos. Agora, em relação à inflação, a Rita também pegou no ponto que é essencial, que tem a ver com essa guerra, que eu também considero que seja a 3ª Guerra Mundial. Os preços em todos os países são muito impactados pela alta dos combustíveis e também pela alta dos alimentos. Aqui no Brasil, a Rita sabe falar melhor que eu, acredito que a alta dos combustíveis pode impactar muito, 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 porque o Brasil é um país rodoviário, onde as mercadorias circulam pelas rodovias, então a alta dos combustíveis tem impacto em tudo, inclusive nos alimentos, por mais que o Brasil possa não sofrer tanto com a crise dos alimentos quanto outros países estejam sofrendo nesse momento. e a questão do preço da gasolina, ela tem uma particularidade. No Brasil, por exemplo, a gente teve quatro reduções consecutivas anunciadas pela Petrobras antes do primeiro turno das eleições e tivemos também o teto da alíquota de ICMS, que ajudou bastante na contenção do preço da gasolina. Depois das eleições, após o primeiro turno, esses preços não estão sendo mais contidos, pelo menos por enquanto, pela Petrobras e os donos de postos de gasolina, eles aumentam o preço quando eles acreditam que a economia vai bem, que as pessoas podem pagar mais, afinal, nós já pagamos sete reais no litro da gasolina, porque não podemos pagar cinco reais. Há donos de postos de gasolina que têm esse raciocínio e há também aqueles que acreditam que a Petrobras vai anunciar repassando um aumento internacional, um novo aumento, e aí eles aumentam a gasolina antes para poder arcar com a compra da próxima remessa de gasolina. Isso tudo impacta na bomba, já que o preço da gasolina no Brasil, ele é livre na bomba. Os donos de postos podem aumentar os preços de gasolina, não há regulação para isso. Então, pode aumentar aí devido a vários fatores que não necessariamente repasse de aumento da Petrobras. E agora o novo governo vai ficar com o pepino nas mãos, porque essa alta, se ela continuar acontecendo de forma internacional... Perdendo. Vamos refazer o contato com a Edilene, a gente refaz o contato. Em relação aos combustíveis, eu acho que o Lula vai ter duas possibilidades. Um manter o teto do ICMS, o que desagrada governadores e pode ser um problema para ele, porque foi uma questão que Jair Bolsonaro enfrentou, ou ele pode tentar segurar os preços via Petrobras, que foi o que ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de não fazer. Aí nós vamos ver se ele vai ou não adotar uma tática do passado, ou se vai adotar uma tática diferente caso os preços internacionais de fato disparem. Eu estava dando uma olhada enquanto a Edilene estava comentando, eu fui dar uma olhada no Twitter, até para olhar essa digitalização, né? A título de curiosidade, é lógico, e como o presidente Jair Bolsonaro está muito à frente nessa questão das redes sociais, né? Hoje ele tem 10 milhões de seguidores no Twitter e o presidente eleito tem 6 milhões. É uma diferença muito grande. Ô, Júnior, falando em rede social, me incomoda muito, mas o nosso tempo é curto e fica todo mundo, todo dia, falando. Fala, Rita, fala do rombo, rombo de 200, rombo de 400. Eu posso, há um minuto, tentar explicar para os nossos colegas de trabalho aqui, como diria o Silvio Santos, que o rombo, na verdade, não é rombo. Existe no Brasil a responsabilidade social, que é uma lei que o presidente tem que respeitar, senão ele sofre impeachment. A responsabilidade social, ela voltou sobre uma forma de teto de gastos, lá com o Meirelles, no governo Temer. Então, ficou estipulado que um governo só pode gastar o que ele gastou no ano anterior, mais a variação da inflação. Então, para ele gastar acima disso, ele tem que comprovadamente falar de onde virão os recursos para aquela despesa, principalmente se essa despesa não é uma despesa extraordinária, mas sim uma despesa recorrente, como é o caso do auxílio, como é o caso das promessas de campanha que o Lula tem que colocar dentro do orçamento. Então, não existe rombo, existe necessidade de gastar mais de acordo com as promessas de campanha. E isso só poderá ser feito se uma PEC furar esse teto ou se for criado, aprovado no Congresso, uma receita, uma licença extraordinária para gastar. Então, isso me incomoda demais. O Brasil está muito bem. Tem gente com medo de poupança ser confiscada. Isso não existe. A Receita Federal está com recorde de arrecadação. O país está com superávit primário. Então, o problema todo chama-se lei de responsabilidade fiscal, que tem que ser reestudada, reinventada, para, inclusive, fazer com que o país tenha mais gastos com políticas públicas. Então, é um problema de lei. Tem que mudar a lei. Enquanto a lei existir, tem que se ajustar a ela. Ô, Rita, eu queria um breve comentário seu, porque é o mineiro, o Reginaldo Lopes, que está encarregado de fazer a defesa mais enfática. A proposta dele é o seguinte. Se os eleitores do Bolsonaro queriam pagar os 600 reais, se os eleitores do presidente Lula queriam, então vamos tirar o auxílio emergencial, o Bússia vai ver essa ajuda da lei de responsabilidade fiscal. Eu falei, uai, gente, isso é perigoso, não, Rita? Pois é, tem que ter... A gente precisa, Eduardo, de ter um freio. O freio está demais. A corda está muito puxada, né? Então, a gente tem que mudar o arcabouço fiscal. Então, com inteligência, acredito que o presidente Lula eleito está consultando o André Lara Rezende, o Pércio Arida, todos esses nomes, para tentar mudar esse arcabouço fiscal, para que exista responsabilidade fiscal e uma capacidade do Estado de gastar mais, sem esse freio duro demais, sem esse freio rígido demais. Mas enquanto ele existir, ele tem que ser respeitado. E foi ele que nos salvou da bagunça da Dilma, lá em 2015, quando o Temer assumiu, em 2016, e o Henrique Meirelles adotou o teto. Inclusive, o ministro Paulo Guedes, ele é um crítico do teto. Ele fala que o teto foi feito, mas foi um puxadinho. Então, tem que arrumar o teto. Ou outro instrumento que dê garantia de que os gastos não serão excessivos. A gente não terá o uso excessivo, populista, do dinheiro do contribuinte. Oi, Edilene. Aproveitando esse tema que a Rita puxou, a gente tem um pouquinho de tempo, eu não quero nem entrar em outro tema aqui, eu não vou dar tempo da gente discutir. Aí, em Brasília, a discussão é essa mesmo? Gira em torno da economia? Ou tem outras discussões aí nos corredores do Congresso, do Planalto? A principal discussão nesse momento gira em torno da economia, Júnior, porque as propostas dos dois candidatos nesse sentido, elas tiveram uma confluência no final. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, agora presidente eleito, defenderam a manutenção do valor de R$ 600, com algumas diferenças, é claro, porque o ex-presidente Lula volta a chamar o programa de Bolsa Família, tem um adicional de R$ 150 por criança de certa idade na família, então tem uma diferença aí, mas os R$ 600 era a proposta de todos eles. E também o reajuste do salário mínimo foi uma proposta que a princípio colocada pelo Partido dos Trabalhadores, que foi encampada pelo presidente Jair Bolsonaro, até porque começaram a utilizar um estudo que tinha no Ministério da Economia, que nem era nada que tinha sinais de que seria viabilizado para poder atacar o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, opa, peraí, não tem isso não, eu também prevejo reajuste no salário mínimo. E aí essa foi uma questão colocada pelas duas campanhas, e é uma questão contra a qual nenhum parlamentar tem coragem de se levantar. Então isso provavelmente será aprovado. Só que tem a questão que a Rita falou, é o teto de gastos, que o próprio Paulo Guedes é crítico da lei atual, porque há de se ter uma flexibilização nesse teto, mas há de se ter um freio para ele também. E o que acontece hoje é que a lei ingessa o Executivo, ingessa também medidas do Parlamento, porque para tudo tem que furar o teto de gastos, ou seja, é um teto onde não cabe quase nada, mas também não pode ter licença para poder flexibilizar demais, como pode acontecer com essa PEC da Transição, que é uma grande preocupação, inclusive, para o mercado. A Rita pode falar melhor que eu sobre isso. Você quer arrematar, Eduardo? Só uma frase. A única certeza que eu tenho é que nós vamos continuar trabalhando muito e entregar metade do que a gente conseguir para o governo, o nosso sócio. Tchau, 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 tchau.